O Wilson Maciel foi morto com vários disparos de arma de fogo no Jardim Dom Bosco, em Sarandi, no final de semana. O crime ocorrido na Avenida São Paulo Apóstolo é investigado pela polícia, mas tem pouca luz, até porque o morto já tinha passagens por tráfico até por homicídio. Portanto, o assassino ou assassinos tinham motivos de sobra para cometer tal crime, apesar que nada justifica tirar a vida de alguém. A justiça está aí para penalizar os malfeitores. Acontece que o submundo não tem tanta paciência e resolve as paradas na bala, na peixeira, o que tiver na reta. E no caso de Zóio, a coisa estava feia e ele pagou com a própria vida. O Wilson Maciel era velho conhecido da polícia da cidade de Sarandi, ficou preso várias vezes na cadeia pública da cidade e também era conhecido pelo juízo da comarca dessa cidade. Esse é mais um homicídio que acontece em Sarandi, que nós reputamos ao consumo e ao tráfico de drogas. É uma pessoa com diversas passagens, passagens por homicídio, por tráfico também, e que agora encontrou seu destino. Todos aqueles que estão envolvidos na criminalidade sabem que mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Mas a polícia está empenhada em esclarecer esse crime, porque nós temos aqui um índice de elucidação de crime em Sarandi, vocês da imprensa são testemunhas, que é bastante alto. Cerca de 90% dos homicídios que acontecem em Sarandi, nós conseguimos elucidar. E isso a gente quer também chegar à elucidação, mesmo porque a gente vai tirar de circulação mais um criminoso, mais um elemento que está a cometer elixos da nossa comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho